Bom dia Sombra! Sombra Filmes 24 horas com você! Ô Pia, o que tu tá fazendo aí? Formando uma mangueirinha que escapou aqui, hein? Pra cá! Volta! 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 Aí! Vira pra cá! Aí! Vai lá! Fica bom aí, né? Fica bom, né? Isso! Vamos fazer um cachorro, vamos lançar aqui! Pode me dar um premio botar aí na caminhagem? Claro! Então tá! Obrigado! Vamo lá, vamo lá! Vai lá! Mas a agulizinha tá pagando os DVD aí, é? É, comprando um DVDzinho aí, do Sombra! Vai pagar pelo banco direto! Vai pagar direto, depósito! Por causa de não gastar agora! Exatamente! Se não, já sai daqui gastando, né, cara? Então tá bom! É isso aí! É, comprando uma mangueirinha! Pô, tu esqueceu de colocar a abraçadeira, né? É, eu acho que esqueceram de colocar a abraçadeira aqui! Eu não sei como é que tava andando aí! Mas foi tu que arrumou, cara? Em 1800? Não! Não foi tu? Não! Deixa eu ver! Onde é que eu tô aqui, então? Eu tô aonde? Agora tá na oficina do Pelé! Do Pelé? Seu Pelé! Onde que é isso? Em Camacuã! Camacuã? Mas aí... Aqui! Mas é oficina de jipe, cara! É de jipe? É de jipe também! Tu tem chave pra apertar esse negócio aí? Tem, ó! Ah, então tá bom! Valeu, obrigado! Obrigado! Agora não vai sujar ali, né? Não, ele não custa! Tu quer o adesivo? Quer ou não quer? Pera! Ô, Bri, dá o adesivo pra ele também, cara! Tá, tu vai ganhar o adesivo então, tá? Tu não vai cobrar água de mim, né? É! Mas é um chorão, né, cara? É! É! Tá, tu vai ganhar o adesivo, né? É! Tá sem braçadeira? Mas que eu sei quem é que fez isso aí, foi o Sombra!